Coronel, ontem no final da tarde, aquela reunião que aconteceu no auditório da Prefeitura, o comando da Polícia Militar e o responsável pela rodoviária e o responsável pelas empresas de ônibus. O que ficou resolvido sobre esse posto que vai ficar fixo lá na rodoviária? Primeiramente é o seguinte, o posto vai dar uma segurança para a rodoviária. Nossa meta é colocar um policiamento 24 horas, tirar de circulação dependentes químicos, as pessoas que ficam incomodando o passageiro, até os bilheteiros. Dois, acabar com aquele comportamento que é proveniente dos bilheteiros. Os bilheteiros têm uma certa subordinação por parte dos agentes, então os agentes de trânsito ali, os agentes de viagem, aliás, eles que são responsáveis pelo comportamento que hoje se vê lá na rodoviária. Então, essa conversa foi justamente para que todos chamassem seus funcionários e acabassem com essa prática. Que feram o direito de ir e vir das pessoas. E foi alinhado esse comportamento, a gente também vai dar um suporte para a questão da rodoviária em relação a carros clandestinos que passam ali, ficam ali, que não tem nenhum tipo de credencial, nós vamos trabalhar em cima disso. Isso foi também um ponto a ser questionado por eles. Então, o alinhamento foi esse, o entendimento foi colocado. E acreditamos que esse é um comportamento que vai se acabar na rodoviária. Foi colocado toda essa problemática, qual seria a punição para que essa conduta realmente vier novamente a ter lá. Mas a garantia deles mesmo foi que é para acabar esse tipo de comportamento. Identificar também aqueles que vendem os bilhetes falsos, também foi colocado ali. Então, foi uma conversa muito produtiva, está certo? Houve um entendimento entre as classes, entre a polícia militar. Então, acredito que agora a gente tenha um pouco mais de tranquilidade com a instalação efetiva do policiamento de 24 horas na rodoviária.